Música Queridos amigos e irmãos, Feliz Páscoa! Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Está no meio de nós. Durante esta semana, podemos continuar a formular os bons votos pascais como se fosse o único dia. É o grande dia que fez o Senhor. Mais uma vez, nos dias passados, chegamos até diante do túmulo vazio do Senhor Jesus. Diante dele buscamos alento na fé, que nos vem pela palavra de testemunhas fiéis daqueles tempos idos. A mensagem de esperança nos foi legada por mulheres e homens que tiveram o privilégio de acompanhar nosso Senhor em suas andanças pela Palestina. Presenciaram seu sofrimento e morte. Puderam ainda ter comunhão com ele depois de ter voltado à vida. Mas, embora não tenhamos mais estes privilégios todos, queremos sair do culto da Páscoa, consolados pelo evangelista João. Felizes os que creram mesmo sem ver. Cremos numa mensagem de vida e de paz trazida dentro de um mundo de conflito e morte. A pequena luz da fé na ressurreição de Cristo brilha na escuridão do túmulo vazio, como a luz da esperança no fim do túnel da incerteza. Apesar de Jesus ter feito e ensinado a fazer o bem, ele foi morto por crucificação pelas autoridades judaicas e romanas. Pareceu que o bem não tem futuro, que o amor e a justiça são sonhos idealistas. Então, nos deparamos com o segundo fato inusitado. Porém, Deus o ressuscitou no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Ele nos mandou anunciar ao povo a boa notícia e dizer que Deus o pôs como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Não há descrição da ressurreição. Ninguém testemunhou o fato mais revolucionário da história. Estamos diante de um mistério. Algo aconteceu é verdade. Olhando de longe, como Maria Madalena, podemos chegar a acreditar em boatos. Os discípulos vieram de noite e levaram o corpo de Jesus. Boatos geram incertezas, medo e tristeza. Nós temos que chegar mais perto. Como comunidade cristã, temos de correr a corrida da fé em busca da fé e da esperança. Como Pedro e o discípulo amado, corremos em velocidades diferentes. Nossas forças não são iguais. Uns conhecem atalhos que outros ignoram. Mas corremos. Buscamos a presença de Jesus Cristo. Este é o nosso objetivo. Buscamos o corpo de Jesus. A corrida da fé em busca da fé nos leva a todos diante do túmulo vazio e escuro. De fora, vemos que o corpo do Senhor não está mais ali onde pensávamos encontrá-lo. Inacreditável. Será que estamos vendo certo? Temos que verificar mais de perto ainda. Temos que entrar no túmulo vazio e escuro. Temos de passar por Ele. Temos de passar com Cristo pela morte. Somente dentro do túmulo se abrirão os nossos olhos. No escuro do túmulo vazio, na ausência do corpo de Cristo, veremos qual luz no fim do túnel, o brilho da ressurreição. O que fora estava oculto aos nossos sentidos, dentro se evidencia aos olhos da fé. Deus o ressuscitou no terceiro dia. Crê somente. Aos nossos sentidos se revela a realidade marcada pela morte em nosso tempo. No rosto dos desempregados, marcados pelo medo e pela incerteza. No rosto de crianças famintas de pão e de carinho. No rosto das moças que vendem sua vida por alguns trocados. No rosto de pessoas corruptas e gananciosas, que não hesitam em usar outros para seus próprios benefícios. Nas cicatrizes expostas da natureza depredada. Temos que passar pelo vale escuro, pelo túmulo vazio e olhar para além da nossa realidade. Como Maria Madalena, que chorou pela perda do seu Senhor e não acreditava nos seus olhos quando o viu ressuscitado. Se fizermos esta experiência, tornámonos testemunhas da ressurreição. Porque, num certo sentido, nós mesmos ressuscitamos. Então, somos capazes de levar um raio da luz do ressuscitado às diversas situações. As felizes, tornando-as mais bonitas e preservando-as do egoísmo. E as dolorosas, levando serenidade e esperança. Aos olhos da fé, é revelada a possibilidade e a realidade de uma vida renovada. De um mundo renovado integralmente. Como Pedro e o outro discípulo, nós vamos para casa crendo. Saímos do túmulo repletos de fé e esperança. Saímos renovados. Fomos do túmulo à procura do corpo de Jesus e saímos de lá como o corpo de Cristo. Nós somos o corpo que sumiu. Pela fé, nos foi revelado que nossa única esperança está além do túmulo. Passamos por Ele. Morremos com Cristo. Saímos dEle. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo e elevados acima da morte. Nosso corpo já não se presta para servir à morte, mas à libertação de todas as formas de morte e sofrimento. Ocorreu um redirecionamento de nossa existência no mundo. Buscamos os valores que estão além e acima da morte. Não mais violência, corrupção, mentira, falta de dignidade, exploração, mas amor, fé, esperança, bondade, alegria. Sem ver a plenitude e a glória da ressurreição, sabemos que nossa vida está guardada em Deus e cremos na palavra dos apóstolos. Nossa vida não é a glória, mas reflexo da mesma. Para o nosso tempo somos luzes no fim do túnel que indicam para o sol da ressurreição e da vida renovada que é Jesus Cristo. Durante esta semana, meus irmãos, vai fazer muito bem para nós pensar também na alegria de Maria, a Mãe de Jesus. Do mesmo modo como a sua dor foi íntima a ponto de transpassar a sua alma, acima a sua alegria foi íntima e profunda, e dela os discípulos podiam ahurir. Tendo passado através da experiência de morte e ressurreição, o coração de Maria tornou-se um manancial de paz, consolação, esperança e misericórdia. Desde sexta-feira até a aurora de domingo, ela não perdeu a esperança. A ela, testemunha silenciosa da morte e da ressurreição de Jesus, peçamos que nos introduza na alegria da Páscoa. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Mãe de Jesus